Uau! Tá bacana, hein? Eu luto pelos direitos de igualdade, sejam eles das mulheres, dos homens, das crianças, extravasar em todos os sentidos, sendo livre, independente do que você é. Eu acho que pop. Eu acho que pop. Essa minha música, eu acho que vai permitir entrar num personagem. Eles vão entrar na minha e vão levantar pra cantar comigo. Vai ser um prazer enorme cantar pra vocês hoje. É a mais tranquila de todos até agora. É, personal. Cada novo candidato, o pessoal que tá lá no top 3, fica com o coração na mão. E a Vivian corre o grande risco de sair. Cadê você que ninguém viu? Desapareceu, do nada sumiu. Tá por aí tentando esquecer o cara safado que te fez sofrer. Deixa esse cara de lado. Você apenas escolheu o cara errado. Sofre no presente por causa do seu passado. O que adianta chorar pelo leite derramado? Põe aquela roupa e o batom Entra no carro, amiga, amém do céu E bota uma moda boa Vamos curtir a noite de patroa As araus vai beijar na boca Aproveitar a noite e ficar louca E bota uma moda boa Vamos curtir a noite de patroa As araus vai beijar na boca Aproveitar a noite e ficar louca Esquece ele, fica louca, louca, louca Agora chora no colo da patroa Louca, louca Cadê você que ninguém viu? Desapareceu, do nada sumiu Tá por aí tentando esquecer O cara safado que te fez sofrer Vem, vem, vem E bota uma moda boa Vamos curtir a noite de patroa As araus vai beijar na boca Aproveitar a noite e ficar louca Esquece ele, fica louca, louca, louca Agora chora no colo da patroa Louca, louca Vamos ver quanto foi que ela atingiu Dezenove Bom, deixa eu falar agora aqui com a Kelly Que veio especialmente de Angola O que você achou da nossa candidata? Bem, Gugu, eu acho ela espetacularmente linda Está muito bem aposentada Mas teve alguns mitons O nervosismo dela Vamos ser sinceros, ela está ao lado de 100 estrelas aqui E então acaba estando nesta situação Lá em Angola toca muito Simone Simari? Com certeza, toca tudo Nós acompanhamos tudo em Angola Toca tudo e novelas também brasileiras E nós gostamos imenso do Brasil Acredito que Moçambique, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Portugal E não só São Tomé e Príncipe São todos neste momento a ver o programa da Record Muito bem, muito bem Olha, a Adriana está aqui do meu lado Você levantou para ela Conta para a gente, então Levantei porque Olha, não é meu tipo de música Que eu canto, por exemplo Mas ela veio com tamanho coração E mesmo quando ela viu que ninguém do painel estava levantando Ela deu mais coração ainda Ela sorriu E aquilo me levantou A voz é linda O tibre é lindo Eu achei maravilhosa Obrigada E aquilo, né? A gente canta Todo mundo que canta Tem que cantar com o coração Eu agradeço vocês que levantaram E os que não levantaram também Com certeza tiveram os motivos Agradeço a oportunidade de estar no programa Aos aplausos Obrigado, Verônica Obrigada, gente Um beijo Valeu, sua participação Obrigado